Uma jovem de 17 anos, que poderia estar estudando, seguindo a vida, sendo feliz na casa dos pais, já está em um relacionamento com um homem de 26 anos, vivendo um verdadeiro martírio. Ontem, Ana, ela estava conversando com um avô por celular, quando o companheiro de 26 anos, incomodado, disse que eu não quero que você converse com esse homem. E começou a agredir a jovem companheira com socos na cabeça. Ela tentou correr para o quarto para fugir das agressões, aonde foi seguida pelo companheiro, que continuou agredindo. Ela, para escapar das agressões, conseguiu pegar algumas coisas que estavam no guarda-roupa e jogar contra o autor. Como ele acabou se distanciando um pouco, ela conseguiu ligar para a polícia. Ao ver que os policiais militares do Copom, o centro de operações da polícia militar, haviam atendido o telefone 190, e ela passada a gritar pedindo por socorro e informando o endereço, ele deixou a residência, montou em uma moto e fugiu. Não ficou para esperar a polícia militar. A jovem foi levada pelos militares até a DAM, a Delegacia de Atendimento à Mulher, aonde ela prestou esclarecimento, foi registrado um boletim de ocorrência, e agora o caso segue investigado pela delegada Letícia Móveis. Música 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 Música